Bom dia, eu vou dar esse vídeo para explicar para vocês de civilizações importantes que aconteceram, surgiram dentro de uma região da Mesopotâmia, ali na região da Crescente Fértil. Talvez vocês já tenham ouvido falar um pouco dessa região. O que significa Mesopotâmia? Significa entre rios. E os rios são o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Essa região fica mais ou menos ali perto do Oriente Médio, onde é o Iraque, essas regiões. Então, eu vou falar um pouquinho de alguns povos aqui, que são os Sumérios, os Acádios e os Babilônios. Um pouquinho de cada característica e importância de cada um. Bom, os primeiros povos eram os Sumérios, que chegaram naquela região. E eles adotaram uma escrita com uniforme, escrevendo nas tábuas e tudo mais. Tinha um excedente de produção que eles faziam e vendiam para os egípcios. Então, foi uma civilização muito importante. Depois chegaram os Acádios, que não é assim uma civilização tão conhecida. Tinha o rei Sargão I, que era um rei da região. E foram derrotados pelos Amoritas, que é mais conhecido como os Babilônios. E os Babilônios são divididos em dois impérios. O primeiro e o segundo império, que eu vou separar aqui. Então, eles são derrotados pelos Babilônios. Os Babilônios deram uma contribuição muito grande culturalmente, economicamente, naquela região. Que foi uma das coisas mais famosas, foi o Código de Amorap. Que é a famosa Lei de Italião. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Que foi feita por essa civilização. E é a invenção da escrita. Então, aqui passa a ter uma divisão entre história e pré-história. A pré-história vem do homem até a invenção da escrita. Dos tempos antigos até a invenção da escrita. E esses povos foram derrotados pelos Iditas. Depois, vem os Assírios também. Uma sociedade muito militarizada. Dizem que eles eram muito bons de briga, os Assírios. E depois volta até o segundo império babilônico. Com o Nabucodonosor. O Nabucodonosor é muito conhecido pelos Jardins Suspensos da Babilônia. E a questão da Torre de Babel. Que virou novela depois da Torre de Babel. Então, é um pouco mais ou menos isso. É uma sociedade de politeístas. Que dependiam muito do Rio Tigre Eufrates. Assim como o Egito dependia do Rio Nilo. Eles dependiam muito do Rio Tigre Eufrates. Para a sua sobrevivência. Ok? Então, é mais ou menos isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Deixem o joinha. Isso aí. Valeu.